Olá pessoal sejam muito bem-vindos aí tem uma aula de configuração né então o que que nós vamos fazer né pessoal então a gente vai configurar o Java e o nosso sistema né para a gente começar a programar e desenvolver aplicações em Java aí tá tanto desktop quanto web eu vou embora então aqui pessoal ó eu já deixei aí embaixo aí dois links para vocês baixarem que é o Eclipse e o é o JDK perfeito para que que servem esses caras o JDK tá pessoal ele vai nos trazer todas as ferramentas e todos aqueles as bibliotecas necessárias para que a gente consiga desenvolver uma aplicação em Java beleza e o Eclipse pessoal ele vai ser o a ideia de programação onde a gente vai escrever a codificação do Java aí perfeito bom pessoal o JDK é importante que vocês baixem ele aqui nessa mesma versão aqui para para ter variedade com o curso tá pessoal para que tudo que eu passo aqui também rode na máquina de vocês depois se vocês quiserem instalar algum Java Java mais novo fiquem à vontade tá e a gente também vai utilizar o Eclipse como ideia pessoal sei que muita gente gosta do NetBeans até tem aquela aquela rivalidade Nossa que tem um curso com NetBeans inclusive tem aquela rivalidade eu sou do time Eclipse eu sou do time NetBeans nós não se vemos na rua mas assim pessoal deixando essa rivalidade de lado né a gente vai ter oportunidade aqui então aqui nos cursos de ver os dois frameworks né a gente tem os duas ideias a gente tem curso programando com NetBeans e agora a gente vai ver um pouquinho do Eclipse também tá bom pessoal resolvi fazer aqui com Eclipse né porque eu creio que ele seja um pouquinho mais mais rápido eu já estou mais familiarizado com alguns comandos dele aqui e essa é uma boa oportunidade de você estar aprendendo aí as duas ideias perfeito então aqui pessoal o que que nós vamos fazer nós vamos começar a instalar no JDK vocês deem dois cliques aí nesse cara do JDK aperta aí next 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 ele vai instalar para vocês aqui ó esse cara aqui em descolocar o C vou vir entrar em arquivos e programas Java e ele vai instalar as ferramentas do JDK aqui qual é o próximo passo então o próximo passo a gente vai vir aqui na no Eclipse né vamos extrair ele vou dar dois cliques nesse cara e essa pastinha Eclipse eu vou dar um control x nela eu vou recortar essa pasta aqui e vou colocar aqui no disco local C arquivos e programas e vou dar um control V aqui pessoal vou dar um continuar que nós vamos estar instalando o Eclipse aí perfeito vamos ver dá tempo de tomar um cafezinho lá né mas dá tempo de tomar um cafezinho até ele colocar o Eclipse ali a lá beleza foi então eu vou entrar aqui no Eclipse e aqui pessoal onde tem esse cara que o aplicativo do Eclipse eu vou dar um botão direito nesse cara a enviar para a área de trabalho então ele já criou um atalho Zinho do Eclipse aqui para mim ó como eu já tinha um deixa eu deixa eu deletar esses dois aqui ó aqui tá o aplicativo do Eclipse vou dar um botão direito né a enviar para a área de fazer esse trabalho ele já criou o ícone Zinho do Eclipse ele um atalho Zinho Eclipse aqui para mim Beleza só vou fechar vou dar dois cliques no Eclipse né E agora a gente vai começar a programar e ele deu um erro aqui para mim pessoal que que esse erro quer dizer ele disse assim ó quando o Windows só ele tentou executar esse nosso programinha aqui do Eclipse ele precisava do Java ele não encontrou então o que que a gente precisa fazer a gente precisa configurar né como sistema operacional que a gente está utilizando é o Windows a gente precisa dizer para o Windows assim ó olha Windows aqui está os pacotes do Java quando eu tiver um programinha de Java para iniciar tu pode usar esses pacotes aí então o que que é isso a gente precisa dizer para o Windows né que o Windows também execute com o Java alguns programas e como é que a gente faz isso isso pessoal o nome isso aí são variáveis de ambiente a gente tem que dizer para o Windows através das variáveis de ambiente que ele também tem os recursos do Java então eu vou vir aqui na hora de pesquisar vou escrever aqui ó variáveis de ambiente tá do sistema perfeito vou dar um clique aqui vou vir aqui em variáveis de ambiente aqui embaixo aqui onde tem variáveis do sistema vou dar um novo e vou fazer uma nova variável aqui isso aqui tem lá na documentação do Java também uma variável chamado Java Underline Home e aí o valor da variável pessoal é né onde está instalado o nosso jdk então eu vim aqui ó vou abrir as pastas né vou vir aqui em e descolocar o ser arquivos e programa na pasta Java jdk vou dar um clique e vou copiar esse endereço aqui de cima vou dar um ctrl c vou vir aqui embaixo aqui vou colar e vou dar um ok agora também a gente tem que editar esse cara aqui que é o pf o pessoal então vou vir aqui no pf vou dar um editar e esse pf aqui a gente não pode tirar o que tem aqui viu pessoal se não crache sistema crache Windows aí eu vou vir no final dele e vou dar um ponto e vírgula para adicionar mais um e vou fazer o seguinte vou dar um ctrl v vai ser o mesmo caminho só que essa pastinha bim tá vendo ó então eu vou dar um barra bim né que é onde está o executável ali do Java só que assim pessoal a gente colocou o caminho duas vezes tanto aqui quanto lá no Java Home e se mudar se a gente tiver outro jdk a gente vai precisar setar nas duas variáveis de ambiente bom então isso aí tem um truquezinho aqui ó que é o macete como eu já disse que o caminho tá lá no Java Home eu posso fazer o seguinte ó eu posso vir aqui antes da barra para terminar né E aí aqui onde começa que o ponto e vírgula não vou pagar o ponto e vírgula eu vou botar assim ó percente percente e dentro do desse percente percente eu vou escrever Java tudo maiúsculo Underline Home porque o que que eu disse com isso aqui com essa configuração aqui eu disse assim ó tu pega lá o caminho que tá em Java Home e só adiciona o barra bim perfeito assim quando eu editar lá no Java Home ele já vai tá pronto para todas as variáveis que você tá beleza vou dar um ok vou dar um ok aqui também vou dar um ok aqui também aqui fora eu vou fechar porque não tem ok e aqui pessoal vou dar dois cliques no eclipse vamos ver ó pessoal agora promissor já abriu o eclipse aí para nós tá então agora vai dar tempo aí de a gente tomar contando por cima umas cinco xícaras de café até ele até ele abrir aí né pessoal eu não sei qual é que é o mais demorado né o netbeams ou realmente o eclipse os dois os dois ganhos nessa parte aí então ele abriu aqui o eclipse para mim pessoal se tiver algumas coisas que vocês podem dar um ok se abrir uma tela de réu com bem-vindo ao eclipse pode fechar fica tranquilo tá e a gente vai fazer um programa só para ver se o Java tá rodando tudo certo então o que que a gente vai fazer a gente vai vir aqui em file né vamos vir aqui em new e vamos criar aqui ó um um project achem aí a file new project e dentro do project eu vou ver onde é que tem opção aqui Java project é um projetinho simples do Java então vou dar um next e ele vai dizer qual é que é o nome do projeto eu vou botar aqui só configuração cara só é só um projetinho de um projetinho de configuração eu vou dar um finish e vamos ver aqui ele diz que o módulo para ti não não precisa não não cria um módulo para mim quer que abra a perspectiva do Java para a gente já sair programando o Java o que é a perspectiva é assim pessoal o contexto da tela né então eu acho que deu até um ele deu algum bugzinho aqui ele não abriu a perspectiva para mim eu vou abrir a perspectiva aqui no canto pessoal essa aqui do Java e essa perspectivinha que eu vou abrir ó eu quando eu cliquei aqui ele abriu a perspectiva aqui para nós pessoal aqui tem o nosso projeto Java eu vou abrir esse cara aqui ele tem essa pasta src vou dar um botão direito essa pasta vou criar um new class que é uma classe Java para a gente começar a codificar e no nome eu vou botar main tá classe main aí e nessa classe main eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui em public static void main e vou marcar assim ó cria esse metodozinho para mim e vou dar um finish quando eu marquei aquela opção e criei a classe ele está rodando aqui ó ele abriu para mim tá criou a classe para mim aqui e aqui no meio pessoal a gente vai dar só um comandinho só para só para ver se o Java tá funcionando se as configurações que a gente fez tá tudo certo tá então eu vou dar s out né e vou dar um control espaço porque porque daí já completa para mim aquela sintaxe né system.out.println que é para exibir alguma coisa aqui no console então aqui dentro eu vou dar uma aspa dupla e vou escrever assim ó hello world e vou dar um control s para salvar né como o atalho control s salvo feito isso eu vou dar um botão vou vir aqui em cima pessoal nesse nesse cara aqui ó roda o main para mim e ele já apareceu aqui hello world então assim a gente conseguiu aí pessoal configurar né todo o ambiente aí do Java e conseguiu fazer o nosso primeiro programinha aí que fala hello world perfeito então agora nós vamos aprofundar no material do curso espero ver vocês nas próximas aulas tchau tchau pessoal pessoal tchau 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 t